Eu tenho que invadir o castelo Não sei se eu estou pronto para invadir esse castelo Eu vou tentar Vou tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Usar uma estratégia diferente Terceira vez, terceiro cerco nessa fortaleza Essa fortaleza é muito massa Voltando de novo Claro, bem bem com nós Nós convidamos a chance de se apagá-lo com seu armário Se você pode chamar isso Eu vejo muitas coisas bonitas e bobs Eu quero tudo Então vede para essa porta E não deixe de arrumar até que eles deixem de se apagá-lo Só que não deixe de se apagá-lo Você vai se apagá-lo Você vai se apagá-lo Você vai se apagá-lo Nós estamos prontos para o seu pensamento, boss Apenas diga uma palavra Isso não deve nos apagá-lo Pagá-lo Ignore esse louco E pegue suas armas prontas Lads Um só Um só Um só Um só Um só O que é isso? É excelente attack bring it do Peguei o doce! Agora para segurar o quadro. O que é que você tem? Mais um capturado. Vamos para o terceiro ponto agora. Pegue isso! Estudei, garoto! Talvez um espelho! O que é isso? Não, não! Você acha que você tem a chance de tomar esta fortuna porque você ganhou algumas pequenas vitórias? Você ainda tem um longo caminho para ir. Mas eu vou cortá-lo para você significativamente. Não, não! Não, não! Pegue-los! Sua força é minha! Agora a gente vai com força total lá para cima. Eu te digo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! Ninguém lhe substituir对ви. No br tenim! No br ada da fortuna! O que é isso? Agora ela nos ópera esta atuque. Não, 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 só não. Ofere da fortuna parte aqui. automobili . Retirado o caramba... Lembra. Mencluk é o meme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pena que eu não posso entrar com o Keragor, ia ser massa Vou tentar mais uma vez A CIDADE NO BRASIL 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 Estou quase. 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 O final está dentro do nosso coração. Nós já mostrou o Senhor dos Lourdes, a força nós. Nós já ensinamos ele o que nos desafios. Agora ele sabe que o Lorde e sua armada não serão parados! Mordor será nosso! Perdi 5 níveis porque eu fui humilhado! Ainda tem isso, você perde nível! Quem que eu vou promover é Soberano! Tem o Peludo! Tem o Épico aqui, o Gura! Tem o Ronk Rato, que também é Épico! Tem o Lendário aqui, só que é 21 o nível dele! Tem o 27 Épico aqui... 31 Épico, esse aqui vai ser o Soberano! E aí E aí E aí E aí E aí Não estou enganado! Finalmente! Cara! Meu Deus! Até que enfim! E tem o Castigo! Os Nazgul estão atrás de você e defenda a Fortaleza! Ah, vou ter que defender a Fortaleza! Que massa! Que maneiro! Já vai ter uma defesa de Fortaleza aqui, mas não agora! Deixa eu ver quais missões eu ainda tenho! Aqui tem os... defender a Fortaleza dos Nazgul! Tem essa missão aqui também, tem que fazer ela! Eu acho que eu vou... acho que eu vou fazê-la! Sua! Nós devemos voltar para a Fortaleza dos Karnan! Essa amaldiçoada! Esse monstro! Foi bem legal! Uma história pequenininha! Uma animação! Uma cutscene! Foi massa! Eu gostei! Eu curti! Essa missão é o que mesmo? Aí é o negócio da Karnan! Tá, vamos fazer essa missão aqui! Uma coisa que eu vou fazer 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 aqui! Eu vou fazer aqui! A fortaleza é fácil! Você ouve os poderes? A fortaleza é difícil! Caralho! Sino! Percavalho! Que Crossi influenced them! Mas por você other cacad genre de vista novo, M? A fortaleza é frango ou difícil?! É diferente de quase que seja! Vamos fazer a missão Cheiro terrível no ar Carnan se sacrificou para que Targoroth, o Balrog, pudesse ser destruído Mas Zog ainda está vivo e o vento carrega um cheiro ameaçador de decomposição Retorna à floresta de Carnan e investiga essa origem You have sacrificed much Muito bem. And from decay come gloom. The circle is unbroken. There was an Uruk in Golgoroth. This Zog. Chainer of Targoroth, he. Death's midwife. Raised Targoroth. Raised Orklings. A necromancer. He is near. Stains air with Orc magics. Cunning he. Dwimmercrafty. They rise like tidewaters. Baseborn. Beset. Beset by death. They come for you. By my oath we will find him. And honor your sacrifice. Fetter the fowl or return them to dust. Defile it is the land. Fetter the fowl orc is the maker. Haste. The death talker is near. Let's go back. Let's go back. Let's go back. O que é ele? Tudo o nosso trabalho será de nada se Sauron levanta os mortos. Esse Zog não pode ser longe. Isso é Zog's disease. Isso é Zog's disease. Então vamos purificar os totems do Necromancer, não tem problema nenhum. Isso é Zog's disease. We meet again. I am Zog, and I've been watching you for some time. You're the inspiration for all this. What better army to defeat a dead man than a legion of undead orcs. He's the dead of your brother, speaker! They will not stop rising until we drain the Necromancer totem of its power. Now I've got you! You're dead, friend! Try to counter-refer! Eu tenho que cair em cima ali, purifique o totem. Eu tenho que cair em cima. 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 Vámonos, todos os atosem! Vámonos, todos os atosem! O que é isso? Vou acabar com esses totens todos O que é isso? O que é isso? Onde é que estão os totens? O que é isso? 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 É isso? É, eu achei que ela não ia morrer de jeito nenhum. Vamos lá de novo. Então, a Karnan pode morrer. Ok. Eeeh lasqueiro hein Já purifiquei um totem, agora só faltam mais dois Ah, a gente continua de onde parou, pô legal isso Eeeh lasqueiro, o que é que é que ele esteja, deixe-me de sair Eeeh 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 Nossa, a Karnal tá quase morrendo ali Eeeh 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 Tchau. Tchau. I don't know what that is but it ain't a crowd! O que é isso? 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 O que é isso?